Três homens encapuzados mataram uma mulher no bairro do Barro, no Recife. O assassinato seria uma vingança contra a irmã dela, que dizem seria envolvida com o tráfico de drogas. Reportagem completa, veja aqui. Suelene Maria Silva de Vasconcelos tinha 25 anos e morava com a família numa casa localizada neste beco, que fica na rua Vila Isabel, no Barro, na zona oeste do Recife. Os moradores estavam assustados e não quiseram gravar entrevista, mas contaram para a polícia que Suelene Maria estava na frente da residência, quando por volta das dez da noite, três homens encapuzados chegaram e começaram a atirar contra ela. A mulher não resistiu aos ferimentos e morreu no local. De acordo com as investigações, o alvo dos criminosos seria a irmã de Suelene, que é envolvida com o tráfico de drogas. A polícia também recebeu a informação que Suelene seria apenas usuária de entorpecente e teria sido assassinada por uma vingança, já que os suspeitos não localizaram a irmã dela. Os PMs repassaram essas informações para o Departamento de Homicídios, que já está investigando o caso.